Dicas para reparo em fonte chaveada A fonte chaveada é um circuito comum em muitos equipamentos hoje em dia. Não é um circuito exclusivo do inversor de frequência. Porém, todo inversor de frequência precisa de uma fonte chaveada interna e é muito comum esse circuito dar defeito. O que é o circuito da fonte chaveada e para que serve? Esse é o circuito que pega uma parte da tensão do barramento de corrente contínua do inversor e transforma em diversas tensões, como por exemplo 24V, 12V, 15V, menos 15V, 5V e por aí vai, dependendo do inversor. Essas tensões são usadas para alimentar os circuitos integrados da placa de controle, os optoacopladores do circuito do disparo, a ventoinha, o display da interface de comando, entre outros. Existem diversos tipos de fonte chaveada. Raramente você vai encontrar um que é igual a outro, normalmente são todos diferentes. Porém, eles possuem algumas características em comum. Por exemplo, a maioria possui um CI de PWM que faz o chaveamento de um transformador de pulsos através de um MOSFET. No CI de PWM são ligados diversos resistores e capacitores que fazem parte da sua configuração e indicam o tempo e como os pulsos vão ser gerados. Um resistor ou um capacitor ruim nesse circuito vai bagunçar toda a fonte. O transformador de pulsos normalmente possui muitas saídas e é comum que em cada saída haverá um diodo para retificar a tensão e um capacitor eletrolítico para filtrar e estabilizar essa tensão. O meu inversor não está ligando, como eu sei que eu estou com defeito na fonte chaveada. Primeiro, você vai analisar os circuitos de potência que eu ensino nas aulas anteriores. Verifique se a retificação, o circuito de precarga e o link DC estão todos funcionando ok. Veja se está chegando a tensão no barramento de corrente contínua. Você observou que está chegando tensão no barramento CC? Então, verifique se está chegando tensão na entrada do CI de PWM. E para isso, você vai precisar identificar qual é o CI de PWM da sua fonte chaveada. Pelo código, eu já sei quais são os CI de PWM de muitas fontes. Por exemplo, os da WEG, eles costumam usar CI UC2844 ou C3844 ou outros dessa família. Mas se você não sabe, você vai ter que olhar os códigos dos CIs um por um, pesquisando o datasheet na internet, até encontrar algum CI que esteja lá como título. CI controlador de pulsos ou algum título parecido. Então, você vai saber qual é o seu CI de PWM. Essa é a parte inicial. Normalmente, ele vai estar próximo de um transformador de pulsos. Essa é a dica que eu dou. Achou o CI de PWM? Então, pegue o datasheet dele na internet e verifique qual é a entrada de tensão dele. E meça se está chegando tensão nessa entrada. Não está chegando tensão na entrada do CI de PWM? Então, esse é um defeito. Verifique por que não está. Normalmente, pode ser um defeito simples. Pode ser uma trilha, um fio, um resistor ou algum fusível queimado entre o barramento de corrente contínua até a entrada da fonte chaveada. Você verificou que está chegando tensão na entrada do CI de PWM. Verifique, então, agora se tem tensão na saída da fonte chaveada. Para isso, você vai precisar medir aqueles capacitores na saída da fonte. Aqueles após o transformador de pulsos. As tensões que você deve encontrar devem ser as tensões padrões. 24 volts, 12 volts, 5 volts, 3.3 volts. Essas que eu já falei anteriormente. Se você encontrou todas as tensões e elas são giradas normalmente, então não tem defeito na sua fonte chaveada. Ela está funcionando. Beleza. Pode ser que você esteja com algum problema na placa de controle que está queimada ou o seu display da interface. Porém, caso as tensões não estejam saindo, então você já tem certeza que há um defeito na fonte chaveada. Mas e agora, como consertar a fonte chaveada? Eu vejo muita gente começando pelo transformador de pulsos. Mas é muito raro o transformador de pulsos dar defeito. E se der defeito, você deu muito azar. Pois esses transformadores normalmente são difíceis de achar para a compra. Pois eles são dedicados. Mas como eles não costumam dar muito defeito, é uma das últimas coisas que eu vejo. Primeiro, eu meço o MOSFET da fonte chaveada. Pois é fácil de medir se ele está queimado ou não. E é comum ele queimar. Se ele estiver queimado, troque ele e troque também o CI de PWM. Pois quando ele queima, o CI de PWM também costuma queimar. Quase sempre. Porém, vale lembrar que em alguns casos, como essa fonte aqui, não há MOSFET. Há apenas o CI de PWM. Por isso, eu recomendo que você sempre abra o datasheet do CI do PWM e dê uma estudada nele. Para ver como que normalmente ele funciona. Lá você vai encontrar alguns exemplos de circuitos. Depois disso, eu meço os resistores e capacitores que estão próximos dessa região da fonte chaveada. Pois como foi dito antes, se um deles estiver ruim, comprometerá toda a fonte chaveada. Eu fiz um vídeo no canal consertando micro-ondas. E o defeito era algo simples no circuito da fonte chaveada. Eram apenas resistores que estavam ruins. Foi o primeiro micro-ondas que eu consertei. Mas como eu já estou acostumado a analisar fonte chaveada de inversor de frequência, o do micro-ondas não é muito diferente. É até mais simples. E o princípio de funcionamento da fonte é exatamente o mesmo. Caso não tenha nenhum defeito até aqui, então eu meço na saída da fonte se os diodos retificadores e os capacitores eletrolíticos estão bons. Eu verifico também na placa se nenhum dos capacitores estão em curto. Talvez o capacitor não esteja em curto, mas algo que esteja ligado no capacitor esteja em curto. Por exemplo, na linha de 24 volts que alimenta a ventoinha, se a ventoinha estiver em curto, você vai saber medindo o capacitor que alimenta ele. E esse defeito da ventoinha foi um que eu já peguei. Uma ventoinha estava em curto, e por isso a fonte chaveada não funcionava. Eu também já peguei curtos na linha dos 5 volts, que eram usados para alimentar circuitos integrados da placa de controle. Outro componente que é comum em fonte chaveada e costuma dar defeito é o optoacoplador de feedback. Esse optoacoplador retorna um sinal para o CID PWM, e se esse optoacoplador estiver ruim, a fonte não funcionará. Logo, é mais um componente que é bom testar e trocá-lo caso esteja ruim. Se você mediu tudo e não achou nenhum defeito, eu recomendo trocar o CID PWM. Esse é um componente que vale a pena trocar para saber se ele está bom ou não. Mas antes de trocá-lo, eu recomendo fazer todo esse diagnóstico antes das peças que eu falei anteriormente, pois caso você troque ele logo de cara e haja algum defeito na fonte, o CID PWM vai queimar novamente. Existem também algumas fontes que nem usam CID PWM, mas elas usam algum semicondutor, como o MOSFET, que chaveia o transformador de pulsos, através de um circuito eletrônico simples. Pois bem, como eu falei, existem diversos tipos de fonte chaveada. E é assim que eu normalmente conserto as fontes chaveadas. Eu meço os componentes e os analiso um por um, na ordem do que eu acho mais fácil de dar defeito, e isso tem funcionado bem para mim. Para incrementar o conhecimento de vocês, eu recomendo que estudem um pouco mais de eletrônica. Eu já fiz alguns vídeos de eletrônica geral no canal, e em breve eu pretendo criar mais conteúdo do tipo, que eu sei que vai ser útil não só para consertar a inversor de frequência, como também outros equipamentos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, e até mais!